Mas o que você faria se Deus lhe tomasse com autoridade e você começasse a orar em línguas espirituais numa emissora de TV? Pois foi o que aconteceu com a própria Sarah Shiva durante a sua participação num programa de TV da apresentadora Xuxa Meneghel na Rede Globo. O episódio surpreendente ocorreu anos atrás, antes da conversão da pastora, quando ela fazia parte do famoso grupo com suas irmãs, o SNZ. Segundo Sarah, no momento em que elas se reuniram para orar nos bastidores antes de entrarem no ar, Deus lhe tomou poderosamente e ela começou a se dirigir para um canto do cenário do programa e, em voz alta, orou e profetizou em línguas espirituais, sem se importar com o que iriam pensar dela. No entanto, apesar do acontecimento inusitado, o mais impressionante é que a pastora relata que na época houve um propósito de Deus.